Música Na categoria adulto, azul, leve, entre os atletas Jackson e Santa Terce da MN, resto, Marcos Salgado Massas O ato do centro, Alex Chaves, o atelo Paulo César e o Leonardo Silva Marlos, mantenha a pegada, isso Ele vai tentar te sacudir aí pra levar a perna, não deixa Isso Boa, levanta que você ganha dois, levanta que você ganha dois Domina a outra perna, domina a outra perna e levanta Bora, sai, sai Na frase mamowski Isso A vantagem Boa Agora o Marlon Marlon, força o gancho ali, força o gancho, então ajoelha só entre ele aí para ganhar os quatro pontos. Olha o outro para o pé, Marlon. Isso. Vem com seu braço direito e vai fazer a mochilinha nele, Marlon. Abrir o espaço para o gancho, Marlon. Vamos embaixo. Ae, boa. Agora tá melhor, agora é mais fácil. Tá bem, tá bem, respira aí, Marlon. Até o quarto. Boa. Bora, vai, vai, percoço, percoço. Vamos finalizar agora, Marlon. Com calma, com calma. Boa, garoto. Cuidado aí, não deixa ele jogar esse teu cotovelo por cima da cabeça dele. Se ele fizer isso, domina o braço. Se ele fizer isso, domina o braço para ele não girar. Boa. A quadruzada ali, Marlon. Boa, boa. Trabalha lá, pele e braço. Trabalha lá, pele e braço. Boa, boa, boa. Tchau, tchau. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. E atenção, senhoras e senhores, o vencedor da categoria adulto azul pesado, Levy Maru Salgado. Levy Maru Salgado, por finalização da equipe Sars, recebendo a pregação do senhor presidente, nosso grande, Levy Maru Salgado. Levy Maru Salgado, por finalização da equipe Sars. Levy Maru Salgado, por finalização da equipe Sars. Levy Maru Salgado.